Altidão é o nome da música, vai! Vou colocar um altidão, pra você ver melhor Que eu não tô nem aí Melhor me esquecer, pra vir me esquecer Melhor você subir Chorava, feia, amor, onde não tinha nada Procurava no despreço, mas não me encantava Não mais mudasse errada com o meu coração Porque meu sentimento era verdade Mas foi tudo falsidade Estupidez da tua parte Despreza quem só te amou Eu mudei de água pro vinho Não preciso de carinho Não quero nada que venha de você Vou colocar um altidão, pra você ver melhor Que eu não tô nem aí Melhor me esquecer, pra vir me esquecer Melhor você subir Vou colocar um altidão, pra você ver melhor Que eu não tô nem aí Melhor me esquecer, pra vir me esquecer Melhor você subir Eu sei que era verdade Mas foi tudo falsidade Estupidez da tua parte Despreza quem só te amou Eu mudei de água pro vinho Não preciso de carinho Não quero nada que venha de você Vou colocar um altidão, pra você ver melhor Que eu não tô nem aí Melhor me esquecer, pra vir me esquecer Melhor você subir Vou colocar um altidão, pra você ver melhor Melhor me esquecer Melhor me esquecer Melhor você subir Melhor me esquecer Melhor me esquecer Melhor me esquecer Obrigado.